E em Rio Preto, a chegada de um novo equipamento, a FAMERP, vai aperfeiçoar os estudos sobre várias doenças, entre elas a Covid-19. É uma plataforma de sequenciamento que vai auxiliar os pesquisadores na verificação da diversidade genética do vírus. Tecnologia que veio dos Estados Unidos. São dois equipamentos. Um analisa a qualidade das amostras que serão investigadas e o outro faz o sequenciamento. Com essa análise da variabilidade genética do vírus, será possível ver o comportamento desse vírus, como ele está na nossa cidade, na nossa região, analisar as novas cepas, essas cepas mais agressivas do vírus. Então, isso é um ganho muito importante para a nossa instituição. O investimento foi de R$ 750 mil nos dois equipamentos, que já têm sido utilizados por grandes laboratórios como uma ferramenta a mais no combate à pandemia do coronavírus. A plataforma será utilizada também em outras áreas, como oncologia, genética e microbiologia. Serão analisadas amostras de arboviroses, que são vírus importantes aqui da nossa região, como dengue, zika, além do novo coronavírus. Também vai ser utilizado para projetos com bactérias resistentes, estudo com oncologia, com câncer. A grande vantagem da plataforma, além da qualidade da análise, está na agilidade e na capacidade de amostras analisadas. Se antes a gente fazia poucas amostras em poucos dias, com esse equipamento a gente consegue analisar muitas amostras, quase 400 amostras em um único experimento, num prazo de até 24 horas. E como nós somos um laboratório multiusuário, essa plataforma poderá ser estendida para outras cidades do estado. Então a gente vai conseguir oferecer essa plataforma de excelente qualidade para outros centros de pesquisas também.